Oi, gente! Bom dia! Aqui é bom dia, pelo menos, né? Deixa eu desligar o carro pra não ficar barulho. Então, eu tô vindo aqui, mas como pode ver, eu já estou nos Estados Unidos, porque onde eu estaria usando esse casaco tão gordo no Brasil, de frio? Bom, mas eu vim falar que esse vídeo que tá prestes a começar, ele está sem perna e cabeça, ele não tem nada, assim, ele tá uma loucura. Por quê? Quem filmou ele? Julian. E o Julian, ele fica... Ele só ficou filmando as coisas. Eu tava debatendo se eu postava a nossa viagem pra Ouro Preto ou não, porque quem filmou tudo foi o Julian. A Thaís fez o que ela conseguiu pra me ajudar, mas o vídeo ficou muito sem perna e cabeça. Mas eu vou postar porque, né? Algaritmos. É Algaritmos ou Algaritmos ou Algoritmos ou Algaritmos? Eu nunca sei. Mas, anyways, eu tô postando porque, né? Não quero ficar duas semaninhas sem postar. Mas, de qualquer maneira... Assim, dá pra ver. Eu falei o preço das coisas, mas, tipo assim, tá bem sem perna e cabeça. Só quis vir aqui fazer uma heads up, né? Tipo, avisar rapidinho. Porque o vídeo tá... Não tem nem oi, nem tchau, nem nada. Mas os meus vídeos nunca tem tchau, né? Não. Bom, tá avisado. Good luck. E obrigado por assistir. Aí, ó. Não tem Starbucks, mas tem Star Elba. Julian, não tem Starbucks. Tem Star Elba. E aí, ó. Nós chegamos em Ouro Preto. A gente pegou um hotel bem no centrinho. Olha que gracinha. Lá atrás a igreja. Ele tem que ter tanto igreja. Mas o Nidunitem, qual que você quer ir no domingo? E aí, ó. Qual que você quer ir no domingo? A gente pegou uma porta com uma porta com um top. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí